E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunning Player aqui outra vez e dessa vez galera trazendo pra vocês mais um vídeo aqui da minha cobertura da DLC Los Santos Tunners. E hoje galera eu vou estar tunando esse carro incrível que é o ZR350Z, baseado aí no Mazda RX-7. O carrão tá brabo, já é um carro bem gostosinho de dirigir rapaziada, é uma das novidades dessa DLC. Eu já trouxe inclusive aqui no canal um vídeo mostrando todos os veículos que saíram. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. E também vou estar deixando o link aí da nossa playlist completa com todos os vídeos da cobertura. Tá muito top, se você ainda não conferiu, vai lá e confira que tem todos os vídeos aí pra você ficar ligado em tudo que viu nessa DLC, fechou? E já aproveita e deixa o lecão pesado, é pra fortalecer que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal clicando aqui embaixo no botão vermelho e também ativando o sininho com todas as notificações que sempre tiver novidade, você vai ficar ligado. Agora vamos tunar então o brabão. Eu vim aqui pra tunar no galpão galera, porque tá bem mais completo que a oficina, né? Então já vamos ver o que que tem de bom aí, ó. 100% de proteção, freio de corrida, aquelas coisas. Para-choque dianteiro. Olha a boquinha que ele fica. Tipo carro felizão, tá ligado? Vamos ver. Ó, assim fica bem esparrado também, hein? Tunadão, ó. Você vê como. Ah, aí de onde você tá? Não, e da hora que tipo, quem tiver aqui perto, dá pra ver tunando o carro, né? Muito brabo, mano. Mas acho que eu vou meter esse aqui tunadão, velho. Ele fica com uma cara de mal, de bad boy. Para-choque dianteiro. Nossa, tem uns que é too much, mano. Só tem essas duas opções, não é possível. Vou colocar esse todo preto então, vamos ver. Bloco do motor. Cor secundária, cor primária. Vou botar padrão que tá mais bonito. É. Aí, ó. Aqui já começa a ficar interessante, ó. Filtro de ar. Então, mano, os filtros de ar. Ó, o original. Vou colocar essa bilet extrema que eu achei mais louca. Mas isso aqui também é legal, ó. Triangulada. Ah, vai essa mesmo. Ajuste no motor. Esse é o nível 4. Bichão vai ficar brabo. Intercooler. Ah, ainda bem que eu escolhi essa, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Logo grande. Escapamento. Sai da quadrada interessante. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Acho que vou colocar isso que sai da quadrada, mano. Pior que tipo, não agrega nada de body kit no carro se só troca a cor, mano. Ah, esse aqui muda. É, mas é... Ah, esse ali fica tesão até. Não, acho que só vou colocar atrás. Não, no original não. Ah, ele ia dar uma largadinha só. É. É, acho que vou colocar na frente também. Olha, dá pra colocar o farol só baixinho, ó. Entre abertos. O carro fica com cara de triste. Então vou deixar ele normal, pô. Estravinha nova de capô. Botar preta, né? Que é mais discreta. Pô, engraçado, né? Porque, ó, tipo, aquela Nissan... Caraca, velho. Olha isso, capô translúcido, mano. Aquela 350 é da marca Anis, né? Que é a mesma marca que essa aqui. Só que, tipo, na vida real é a Nissan, aquela lá, e esse tem a Mazda. É, isso mesmo. Mas eu acho que, se eu não me engano, elas são... É, mesmo grupo as duas marcas. É, isso que eu... É igual, tipo, a Toyota e a Lexus também. Tipo, a Infiniti, tá ligado? Sim. Eu sei que é uma marca de luxo. Da Nissan, né? Eu vou colocar esse capô translúcido, mano. Foi o que eu achei mais louco, mano. Interior, vamos ver o painel. Urra! Bator de carboninho, né? Você viu pro lado aí como é que fica? Do lado onde eu tô? Tô vendo. Esse aqui dá pra colocar full-tunning, mano. É, esse fica da hora, mano. Que combina com esse carro. Ó, a porta. Dá pra botar uma portinha com o peso aliviado. Aí eu acho que combina, tá ligado? Vou colocar esse aqui, ó. Bancos. Ó. Aí sim, moleque. Vou colocar esse aqui. De competição carbono. Ó, os volantinhos. Dá pra meter um volante brabo. Acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Fórmula profissional. Santo Antônio. Ó, vou colocar esse aqui com corrida forro secundário. Cara, esse carro de longe tá muito bonito, né? Tá ficando brabo, né? Ó, dá pra colocar farol de xenônio. E os faróis coloridos. Vou botar a luz dele em Golden Shower. Pô, quando você paga uma vez 55 mil lá, você libera pra todos? É. Exatamente. Pô, da hora. Vale a pena, né, mano? Pô, vale. Eu achava que era, tipo, uma vez só. Não, não. Eu não vou colocar, não. Mano, você notou esse mecânico? Ele é a cara do Franklin, velho. Caraca, agora que tu falou que eu fui perceber mesmo. É a cara do Franklin mesmo. Caraca, mano. Vamos ver as faixas que tem. Caraca, peguei um bagulho aqui na mesinha. Ah, da Circo Loco? É. Pô, as faixas mó simples esse carro, né, mano? Deixa eu ver. Não tem muita faixa da hora, não. Essa amarelinha ali eu achei mais... É, mais legal, né? É. Coloca ela, mano. Com as rodinhas, acho que dá pra salvar. Nossa, o ronquinho dele é muito da hora, velho. Muito gostosinho, né, velho? Nossa, eu vou colocar um retrovisorzinho assim, mano. Se ele estiver atrapalhando o Nanda aí, fala aí, pô. Não, tá suave, pô. Coloca um retrovisorzinho assim, preto. Placa azul também. Placa idoso. Né? Cor da interna, dá pra mudar a cor da interna, mano. Mete um amarelão pra ver se não fica... combina com essa... Acho que não, acho que... É, pode ser. Coloca azul mesmo. Combina o que você acha? Aquele de cima, eu acho. O anterior. Esse? Não. É um verde lima aí. Esse? É, eu acho que é. De longe, eu acho que é esse aí. Deixa eu ver. É, sei lá. Fica meio... Carnaval também, né? É. Ó, mas dá pra... Caraca, dá pra botar muito detalhe agora, mano. A cor do... Cor do detalhe. É, né? A do detalhe eu acho que é do... Do... As luzes do painel. Olha, dá pra botar o emblema do comando no... No filtro, velho. Eu vou deixar assim. Esse monte de cabo aqui atrás que é da hora, velho. O detalhe que os caras... Né, mano? Os caras são brabo demais, velho. Do cash tank. Teto, vamos ver, ó. Dá pra meter uns scoop. Deixar azul. Só vou colocar esse aqui, ó. Estendida. Splitter. Mas achei louco foi esse aqui, cor primária. Spoiler. Ah, tava faltando isso nesse carro, mano. É, bem isso. Agora deu pra dar uma completada. Cara, ele é muito pequenininho. Aí mete uns spoilers gigantescos, assim. Fica... Com o contraste maior legal, velho. Né? Acho que vou colocar esse aqui, ó. Originalzinho mesmo. Suspensão de competição. Lanternas. Tipo, meteu um vidro azul na lanterna. Cara, e se você for ver, a maioria dos caras que foram adicionados na San Andreas Autosport lá nos últimos anos, nos últimos tempos, assim, todos eles se encaixam muito pra essa DLC, assim. Parece que foi proje... Parece não, né? Mas foi mal projetado pra isso aqui. Verdade, mano. Ó as rodinhas, fi. Nossa, que brabo, mano. Essas rodas combinam bem também, hein. Eu já sei qual roda eu vou colocar nele. Essas rodas eu achei que ficou mais louca. Velocidade. É, tem umas outras rodas antigas que saíram também, mas eu acho que eu só vou lançar essas novas. Essa aqui. Pô, da hora, mano. Ficou louca, né? Da hora. Pô, mas você passou por uma daquelas... Como é que é? BBS? Acho que é. Ah, umas que tem tipo uma tampa? É, ficou da... As BBS da hora também. Olha, mano, com a... Com a cor da... Da faixa? É. Eles acham que é um pouquinho mais... Mais... Limão, bagulho. É. É, eu acho que a... A originalzona até agora... É. Eu curti. A cor original, né? É. Tem que ter o cromadinho e pá. Ó, dá pra botar o pneu de baixa aderência. Vou colocar ele. É, esse aí tem que ter. E a fumaça eu vou botar amarela também. Opa. Coloquei azul, vai ficar azul agora. Janela. Filmeuzinho, intermediário. Tá bom demais. Vou esconder os cabos. Entra aí, tu consegue entrar no carro aí? Vamos ver. Caraca, eu acho que o carro ficou brabo, mano. Eu gostei. Vamos ver. Ficou o carrão de drift agora, hein? Ficou da hora. Vamos rebaixar ele. Pera aí. Caraca, mano. Será que baixa? Se é louco, esparrado. Ó, e tem limpador traseiro, hein? Vamos dar uma volta com ele. Nossa, mano. Agora ficou perfeito pra drift esse carro, velho. Olha o que ele tá jogando. Nossa, tô vendo de longe aqui, mano. Nossa, mano. Tá até... Tá embaçado de controlar. Que da hora, velho. Nossa, ó o rodinho, mano. Mano, eu acho que essa era uma das atualizações que eu mais tava esperando, velho. Pô, mano. Na moral, velho. Se quando começou a sair rumores dessa atualização, tipo... Lá em 2016 tivesse saído, mano. Eu já tinha parado tudo esse GT Online, velho. Isso é louco. Mas, mano, isso aí é aquela parada que a Rockstar é muito foda, velho. Agora você vai ver que vai voltar um montinho de jogado. É, não. Sem dúvidas. Parece que é uma... Revitalizada, né? É. Cara, que da hora. Mano, o ronquinho desse carro tá muito bravo, velho. Foi nóis impressionado com o mod lá do RP. Que de drift. Né? É, velho. Quando a Rockstar faz o bagulho não é de brincadeira, né? Diferenciado, né, mano? Não, na moral, curti pra caramba. Não, esse carro ficou muito bonito, cara. O ronco dele parece até mod do GTA, né? Parece que é real do jogo, tá ligado? Bom, rapaziada, essa é a tunagem do NZR 350, mano. Espero que vocês tenham gostado. O carro baseado no Mazda RX-7. Mano, a personalização ficou muito braba. Curti pra caramba o resultado final. E espero que vocês tenham gostado também. Quem gostou, deixa o likeão pra fortalecer, que ajuda muito o nosso trabalho. Mostra pro YouTube que vocês estão curtindo os vídeos, assim ele vai sempre estar te recomendando vídeos novos. E não perde tempo, clica aqui embaixo no botão vermelho. Inscreva-se e também no sininho, ativando todas as notificações. Se sempre que tiver novidade, você vai ficar sabendo. Fechou, meu queridão? Não se esqueça de não seguir nossas redes sociais que estão aparecendo na tela. E se tiver precisando de grana no GT Online, corre lá na mafiamods.com.br. Que lá tem contas de Play 4, Xbox One e PC. E lembrando que tem desconto utilizando o cupom SUNNYPLAY10. Fechou? Não fica por aí não. Escolha nesses vídeos do canal SUNNYPLAY, que só tem vídeo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Aquele abraço. E falou!